Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba e também agora do Estação Four Strings. Não esquece, confere aí embaixo, tem esse nosso novo canal, somos quatro professores, dois de violino, dois de violoncelo, tá bom? Rodrigo Pessoa, Boaz de Oliveira, Ricardo Sander e Rafael Lira. Estamos fazendo um conteúdo lá sensacional para você. Confere lá novos vídeos sensacionais. Vai lá que você vai gostar. Bom, Hino 432, vamos ver. Esse me parece, se não me engano, era o Hino que já tinha e agora eu acredito que deve ter mudado a fórmula de compasso, tá bom? Não sei te dizer o que mudou certo, tá bom? Mas eu senti que mudou alguma coisa. E agora eu vou te dar um pouco. Não sei te dizer o que mudou. Se não me engano, eu vou te dar um pouco. Não sei te dizer o que mudou. E agora eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Bom, eu preferia como era antes no inário 4, não sei, não me lembro como era no inário 4, tá bom? Mas eu sei que era diferente. Eu acho que era composto esse hino no outro inário, era um compasso composto, tá bom? E agora aqui ele tá 4x4, enfim, hino de mínima e semínima no verso, né? Então, aproveitamento de arco, tranquilo, tem a ligadura para o contralto, mas para o soprano tá dividido, então quem tá tocando soprano toca separado ou arcada, tá bom? Essa é a instrução que tem lá no começo do inário. Aí ele acerta o arco lá depois na frente para o contralto, né? No terceiro compasso ali. Bom, primeiro e segundo pentagrama não tem segredo nenhum, tá bom? Agora, no coro, cuidado com a colcheia pontuada. Você vem de um verso, gastando o arco inteiro, usando muito arco, bastante arco, né? O arco inteiro e aí de repente você entra no coro, onde você vai precisar usar pouco arco no segundo compasso, né? Então... Então, cuidado! Leva o arco para a região central, para essa colcheia, e nessa colcheia usa pouco arco. Ricardo, colcheia pontuada, como que eu faço? Não é uma regra geral, mas uma dica, tá bom? Aí você aprende a usar. Vai testando. Que nem agora, nós temos arco inteiro, pá, tá, 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 e arco inteiro depois. A gente só tem uma colcheia pontuada e uma semicolcheia. Nesse caso, usa a região central aqui, tá bom? Então, é pouco arco para fazer essa colcheia. Agora, se você tem um hino, que provavelmente vai aparecer depois, cheio de colcheia pontuada, tá, 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 aí você vai usar um pouquinho mais de arco. Quando chegar num hino assim, eu vou te explicar, tá bom? Mas, quando for assim, só um grupo de colcheia pontuada, semicolcheia, usa um pouquinho o arco, certo? Nelas. Depois volta a usar mais. Então, cuidado. Outra dica, né? Cuidado para não fazer. Só porque tem dois tempos, né? Quer terminar a frase forte. Não, frase termina piano. A gente termina falando e vai diminuindo, ok? Sem muitas novidades, aproveita o arco nas colcheias pontuadas. Usa um pouquinho o arco, tá bom? Espero que você tenha gostado. Bem simples, não tem muita coisa para te dizer. Deixe o seu like, se inscreve no canal e segue o Estação Forest Drinks. Abraço!